O CrossFit surgiu basicamente com um treinador que se chama Greg Lesman, que a gente chamou de The Coach. Nos Estados Unidos, na década de 80, ele começou a treinar alguns atletas que eram amigos dele de ginástica olímpica. Ele caiu na graça de algumas pessoas que trabalhavam nas forças especiais americanas. Eles dependem do próprio condicionamento físico para poder salvar mais vidas ou para salvar a própria vida. O nicho ele conseguiu se disseminar nesse nicho, eu diria assim. Mas a CrossFit deu um grande boom a partir do ano 2000, 2001, em que o Greg Lesman começou a postar os treinos diários dele. Na internet. Então ele tornou a CrossFit acessível para o mundo inteiro. O que é o CrossFit? O CrossFit é uma abordagem de treino dinâmica, que se utiliza de exercícios funcionais, em alta intensidade e extremamente variados. Esse é o fundamento básico do nosso tipo de treino. Mas fazendo com que isso, alta intensidade, o mesmo variado, os tipos de movimento que a gente usa, sejam abrangentes a todos, que qualquer pessoa possa fazer. Os movimentos funcionais são movimentos que você utiliza no dia a dia. Você pode sair correndo atrás de um ônibus, você pode subir e pegar alguma coisinha em cima do armário, uma senhora conseguir carregar as sacolas do mercado. Então são exercícios que você pode e com certeza você consegue usar no seu dia a dia. A gente costuma dizer que só o seu corpo já é o suficiente para você treinar. Exercícios naturais como agachamento, abdominais com grande amplitude, flexões de braço, saltos, fazer exercícios com o peso do seu próprio corpo. Nós trabalhamos com as 10 capacidades físicas com que um ser humano nasceu e tem a capacidade de desenvolver. Força, flexibilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, potência, velocidade, agilidade, precisão, coordenação e equilíbrio. Nós tentamos com o nosso treino como um todo, não só a cada módulo de treino, tentar desenvolver todas elas por igual. E não deixar você ser só mais forte ou só mais resistente. É muito gostoso dar aula de crossfit porque é um ambiente muito clean, muito leve. A galera vem meio desencarnada para treinar, tem aquele burburinho social. Bom, como é que está seu dia? Como é que foi seu treino passado? Enfim. Os nossos treinos se diferenciam dos treinos tradicionais de musculação pelos tipos de movimento. No caso, são movimentos e não exercícios isolados. São exercícios para músculos, são exercícios para o corpo inteiro. E o nosso protocolo de treino não é igual a uma academia normal. Séries, 4 séries de 12, 3 séries de 15. Nós somos um protocolo de treino totalmente diferente e o nosso treino todo dia muda. A gente não repete um treino a cada dia. Geralmente, o treino dura uma hora. Um aquecimento, a parte técnica e o watch. A gente brinca que o nosso aquecimento é o seu treino. Que o aquecimento já é uma parte bem puxada, já vai trabalhar a parte de condicionamento em geral. É feita uma parte técnica também, em cima dos exercícios, a fim de melhorar a eficiência e a consistência dos movimentos para se evitar que o aluno se machuque durante o treino. E depois é o watch. O watch é o momento mais esperado, mais temido, mais adorado. É a parte principal do treino da CrossFit, né? O que significa Workout of the Day? É o trabalho do dia, é o treino do dia. Ele é uma tarefa a ser cumprida. E a pessoa que vai fazer, ela tem que fazer ou em menor tempo ou em maior rounds. É o momento que você vai tentar passar do seu limite. Você vai brigar com o seu psicológico, com o seu físico e se doar o máximo. O watch pode ter duração de 5 minutos, como duração de 20 minutos. Não muito mais do que isso, para que não se perca a efetividade da intensidade, que é o que propõe o resultado para os nossos alunos. Os objetivos da CrossFit são totalmente baseados em aumentar o condicionamento físico da pessoa. E para nós, aumentar o condicionamento físico nada mais é do que melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. É uma competição sadia, na verdade. Porque todo mundo sabe o quanto é difícil. Você está ali naquele momento, se esforçando, dando o seu máximo. Então você se vê no outro, na hora que ele está fazendo o watch, na hora que ele está no meio do exercício. Não existe essa união, uma parceria bacana que não só depende do treinador ali à frente dos alunos ensinando. Isso é muito motivante. Você ter alguém do seu lado, gritando o seu nome, falando vai, vai, te encorajando a terminar um desafio ou uma tarefa. Faz com que as pessoas se superem. Eu recomendo o CrossFit todo dia para qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa que queira evoluir na sua qualidade de vida e na sua saúde diariamente. Desde uma criança a um senhor, uma senhora, a uma pessoa que possa ter uma deficiência. Para todo mundo. Eu espero que o CrossFit no Brasil cresça mais e mais. Porque é uma abordagem muito motivante, muito dinâmica. E que eu vejo que os alunos vêm treinar com muita satisfação. É uma maneira mais lúdica, é uma maneira de você trabalhar os movimentos naturais, podendo desenvolvê-los sem ter que segmentá-los. Então, se a CrossFit mostrar isso como marco ou não para o mundo, que as pessoas comecem a treinar dessa maneira, não necessariamente com o nome CrossFit, para mim, seria perfeito.